Diário do Brasil.com Chegar em Ushuaia foi o sonho, mas chegar na outra ponta, lá no Estrelo Norte, nossa, foi loucura demais. Uau! Esse é o mar do Caribe, cara. O deserto de Ponta Galilhas. Esse vídeo eu dedico aos meus amigos da Belcar Motos lá de Goiânia. Ajudar aí com a manutenção da moto. A gente cria um vínculo de amizade muito grande durante os estados da vida. E ali, com certeza, não é aquela relação de cliente comercial. E aí, com certeza, eles fazem um vínculo de amizade muito grande, então a gente vira amigo de todo mundo. Tem que entender que a ajuda não é só financeira. É de todo lado, é todo o setor. Esse é o extremo norte da América do Sul. Ponta Galilhas. Vamos lá. São cinco e meia da manhã. Aqui num hotel, chama... É Rosto, né? Mas não é aquele nome, não, não. Chama Hotel Victoria, que é o mais barato aqui na Ponta Galilhas. Cara, não dormi nada. É um... As hospedagens aqui é o seguinte, é... Não tem conforto nenhum, né, cara? Você não pode ter prescrição de hotel, exigência de hotel, não. Eu vou contar pra vocês como é que foi chegar até aqui. Primeiro, não sigam a rota do Google Maps. Ela não funciona. Segundo, não sigam a rota do GPS. O trajeto que você faz no GPS, carminha, lógico, você não vai colocar outro lixo. Coloca o GPS lixo, senão você tá... É suicídio. E... Não é que não é que não... Funciona. É assim. É que por aqui, pra chegar até aqui, é um amaranhado de estradinha no meio do deserto. Tem que ir no meio de um lugar muito difícil. E às vezes, esses... Esse... Essa... O roteiro, por exemplo, vamos pegar o roteiro do GPS. Ele com o GPS traçou, chegar lá no Ponta Galilhas. Beleza, ele traça. Aí você vai seguindo ele. Só que no meio, você vai indo, de repente, é um alagado. E é aquele alagado daquele barroqueado, que até o barro trava a roda dianteira, entra no paralama. É um jogo, cara. Foi muito difícil. Por nossa sorte, Deus colocou em nosso caminho um senhorzinho que tava andando lá, por outro lado, e ele chegou brigando com a gente. Você tá louco? O que vocês tão fazendo aqui? Aqui é a rota dos guerrilheiros armados. E aqui vai dar em outro alagado pior do que este. E de forma que a gente não ia conseguir. E esse senhorzinho levou a gente pra um outro lugar. E esse outro lugar, a gente tava seguindo ele pra umas picadas muito difíceis, muito estranhas. E a gente começou a ficar com medo, achando que ele era um guerrilheiro armado. Mas não era nada. Então, deu certo. Ele ligou a gente pra um outro lugarzinho e colocou a gente pra andar no roteiro certo. Você tem que ir perguntando pros nativos. Ó, aqui vai pra Ponta Gaginas? Ah, não, não. Eles tem que ir ao outro volveiro e pegar por lá. E aí sim. Aí nós ia até achar outro nativo. Todo nativo a gente perguntava. E tem areia, tem trecho de pedras enormes e cascalho, pedras pontudas, cortantes. Tem atoleiro. Ah, segundo, não venham pra cá se tiver chovendo. Se nós tivéssemos vindo pra cá três dias antes, nós pegamos muito atoleiro úmido. Já tava mais seco, mas conseguimos passar. Se tiver chovendo ontem, você não vem. Não dá. É, não dá mesmo. Nem os 4x4 não vem. Gasolina. A gente comprou lá em Uríbia as gasolinas. Mas não precisa não. Nesses pontos de lá pra cá, existe muito vilarejo, muito lugarzinho e tal, assim, abandonado ali. Mas tem uns lugares que todos eles vendem gasolina. Gasolina por aqui é igual vender água ou vender biscoito no galãozinho, sabe? Gasolina da Venezuela, muito mais pura e mais barata. Quando chega aqui no farol de Ponta Gaginas, nós já vimos três hospedagens de hotéis. Tem um mais lá na frente, que é uns R$55, que é um pouco melhor do que esse. Esse aqui foi uns R$40, nós ficamos nele. Tem uma pousada da Victoria, o Hotel Victoria, o hostel, o bijuórico ali. Mas tem outra opção pra você chegar aqui. Desde lá de Cabo de la Vela pra cá, esses pessoal que tá ali na Zede, tem muitos turistas aqui. Eles vêm pra cá, eles pegam o barco, vêm pra cá, salva, vêm pra Punta Galinha, vêm pra praia. E sol, e vê o pôr do sol daqui, do Mar Carimbenho, né? Que é de cá também. Eu sugiro que também venha o bloco, porque às vezes eu esqueço alguma coisa de falar aqui no vídeo, né? Uma coisa sempre aliada à outra. Eu tô passando isso pra vocês bem detalhado, porque quando eu vim resolver vir pra cá, eu não conseguia informação em lugar nenhum. lá no hotel de Uribe, combina que é pessoal de você depenar a moto e deixar tudo lá no hotel, paga uma diária junto aos amigos, paga uma diária de vídeo entre vocês e deixa as coisas tudo lá no hotel. É baú, bagagem, bolha da moto, muita coisa. O que você puder tirar da moto e deixar lá e trazer só o necessário. Eu trouxe uma barraca, porque nem isso a gente teve informação direito. Porque a menina lá do hotel falou, não, tem, ah, é hospedagem. Primeiro que é muito caro. E esse muito caro eu realmente imaginei, né? Fim do mundo e tal, tudo deve ser caríssimo. Eu pensei que era coisa de 100 reais, 200 reais. Falei, não dá. Então eu vou levar minha barraquinha que eu estendo em qualquer lugar ali e só a barraca. Nada de colchão, nada de saco de dormir, nada de levar necessaire, levar guarda-roupa, levar um tanquinho de lavar roupa, levar uma caixa de cerveja. Não, mano, relaxa. Esse lugar aqui não é lugar pra isso, não. É lugar pra você realmente ter a moto leve. E, ô, nossa, como foi um tesão, cara. Minha moto leve pra chegar aqui. É aqui, a tenerezinha, né, depenada. Pensa que show nesse off-road. Foi tudo, cara. Se eu tivesse me indo na 1.200 igual ao Ronaldo, o Ronaldo ontem pinou pra caramba. Ele disse que tá detonado, porque ele tá numa 1.200, mesmo sem bolha, sem baú, sem bagagem, sem nada, mesmo assim ainda é o que eu vi falando, né? Quanto mais big, menos trem. E o pneu dele é o pneu de asfalto. Mais foda ainda. Bom, a sorte é que é um cara altão, né? Pra ele, esses caras mais altos, assim, é mais fácil de andar. E o que mais? A segurança não vi nada de errado aqui não, por esses trechos, tá? Mas dizem que tem guerrilheiros armados aí pra baixo, escondidos. Mas é coisa de narcotraficante, da Venezuela, que tá aqui do lado e tal, mas não se avesse com essas coisas. E é isso, o resto eu vejo lá no blog, lá, né? Longe é um lugar que não existe, quando estamos de moto. Acredito, você também pode. Punta galinha, você, eu consegui. Eu cheguei. Valeu, pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.